E aí galera, beleza? Eu sou o Breno, ou Levi, pra se você quiser, e bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um gabinete ultra, mega, porra, blaster, 60, night. Mas primeiro, quero falar pra vocês do porquê quero trocar de gabinete. Basicamente é pela temperatura, pois caso vocês não saibam, eu uso esse gabinete da Fortrek. E ele é bem, mas bem pequeno, o que dificulta na circulação do ar por dentro dele. Então eu tinha que resolver isso, mas como sempre a minha grana é bem curta, tive que pesquisar gabinete ao meu nível. Porém não tão próximo assim, tinha que ser algo duradouro e bonitão, isso, isso mesmo, algo bonitão. Porém dando uma leve pesquisada encontrei esse gabinete da Pichal. E que gabinete incrível senhoras e senhores, foi amor à primeira vista eu diria. Contudo, ao olhar o valor e o tempo de espera, me fez filosofar se realmente eu poderia comprar. Até que eu escutei uma buzina. E sim, era ele. Eu já tinha comprado e nem vi. Mas já que eu comprei... Ah, vamos nessa! Quebra o descrasco! Quebra o descrasco! Quebra o descrasco! Quebra o descrasco! Agora vamos abordar os pontos positivos e negativos sobre o gabinete. Em relação aos pontos positivos, o gabinete é bem bonito e minimalista para quem procura algo do tipo, pois é uma coisa que buscava há bastante tempo. A organização dos cabos são top, não tendo o que reclamar, bem espaçoso e tranquilo de trabalhar. Isso vale para o gabinete todo, qualquer peça de diferentes tipos de tamanho, o gabinete é compatível. Já agora o lado negativo eu posso apontar apenas dois, que ao meu ver pode fazer influência para você. O gabinete ele suporta apenas cinco fãs, um atrás, dois em cima e dois na frente. No que na maioria dos gabinetes, a frente consegue suportar até três fãs tranquilamente, mas nesse aqui infelizmente apenas dois, o que remete ao segundo lado negativo. Devido a ele apresentar esse lado estético minimalista, ele não apresenta perfurações na frente, apenas na lateral, o que pode influenciar no fluxo de ar. E sendo bem sincero, esses dois lados negativos não me incomodaram, creio eu que não irá fazer muita diferença. Mas vai de você gostar ou não, beleza? E bom, é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. vídeo. Basicamente foi um gabinete que eu gostei muito demais mesmo pela faixa de preço e por ele ser completo basicamente, né? porque ele atende todos os requisitos de um gabinete, então eu achei ele bem show, bem bonitão, né? Que é... Ha! Bonitão, né, cara? No mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal vai me ajudar imensamente. Você não sabe como dá um trabalho ou sabe, né? Não sei. Mas a gente se vê na próxima e... Falou! Falou!